Tá na hora de você aprender como você vai criar um vínculo com o seu líder ali, seu gestor, sua gestora, mas sem ser puxa-saco, de forma que você consiga realmente construir algo genuíno e sólido e que aquilo ali vai te favorecer na carreira. Bom, eu sou Diego Cidade, CEO e fundador da Academia do Universitário e a Academia do Universitário é responsável por tocar grandes programas de estágio, né? A gente no final do dia quer te contratar, então a gente contrata pra Michelin, pra Tim, pra Volkswagen, a Manco Vavim e por aí vai. Até porque a gente tem a University e a University tem como proposta de capacitar em cursos com horas complementares pra você poder utilizar no banco de horas da tua faculdade ali também. Combinado? Eu sei que é muito difícil a gente criar um vínculo com o nosso gestor no começo de carreira. Cara, tu acabou de entrar, muitas das vezes é o teu primeiro emprego, se não for, tu tem pouca experiência ainda, tu às vezes não tem muito manejo, né? Um traquejo social de se relacionar, de conversar, de bater papo, jogar conversa fora, o que for. A ideia é que não é que você seja um BFF, mas a ideia é que você realmente utilize a favor desse vínculo pra tu conseguir mostrar teu serviço, pra você conseguir se comunicar melhor, pra você pedir ajuda, pra você utilizar aquela pessoa como mentora e aí isso vai te ajudar a crescer profissionalmente falando, tá? No final do dia tudo é sobre pessoas, né? Quando tu entra na companhia é sobre pessoas, é sobre você criar vínculos, relacionamentos, aquilo aí vai te ajudar na carreira. Ah, eu não sou tímido, mas calma, eu vou te explicar isso aqui. De fato, a primeira coisa que a gente vai trabalhar é timidez, né? Então, no início, assim, como você vai utilizar isso, o que você vai fazer, como é que você vai responder, como é que você não vai ficar tudo vermelho quando vai falar ali com a liderança, se liga. Como eu fui trabalhando a minha timidez, a minha cara de pau, né? Que eu falo que a gente tem que fazer skincare de óleo de peró, mano, diariamente. Eu fiz curso de palhaço, então eu fiz palhaçaria, foi bem maneiro, foi presencial, obviamente, e ali eu consegui desbloquear algumas coisas, mas eu fiz curso de palhaço, eu já empreendia, eu já falava em público, né? E aí, quando eu entendi que para falar em público, para quebrar essa timidez, essa vergonha, etc., eu precisava me arriscar mais, me expor mais, eu passei a apresentar todos os trabalhos de grupo na faculdade. E no estágio teve um momento que ficou eu e o chefe também só, né? Depois que eu fui contratando mais gente lá. Era dia a dia, era todo dia mensagem, todo dia tinha ali que realmente trabalhar alguma coisa com ele e tal. E isso também vai te dando mais vínculo, né? Então tem proximidade por causa dos projetos também. Cara, curso de oratória, você se expor mais, curso de palhaçaria, tem gente que faz teatro, né? Peguei já vários estagiários, estagiárias que já fizeram teatro para poder ajudar nesse traquejo. A questão é que você vai precisar se expor. Timidez não é o problema. A questão é quando a timidez te prejudica, né? No âmbito de, putz, se você falasse um pouquinho mais ali, você conseguiria expor mais seu trabalho e, consequentemente, ser efetivado antes ou algo do tipo. Então se você é uma pessoa que é mais, entre aspas, antissocial, às vezes eu, minha bateria social às vezes acaba, eu falo assim, irmão, não fala comigo. Então ainda mais que eu vou por um muito evento, muita coisa, então, cara, às vezes eu não quero falar com ninguém, porque eu já falei muito com alguém. Então assim, com várias pessoas. Então, por favor, não fale comigo. Vai quebrando isso, aos poucos, buscando possíveis soluções e se expondo mais até dentro do teu próprio ecossistema, né? Falando mais... Cara, eu, depois que eu entendi isso, eu melhorei muito a minha conversa, a minha comunicação com a minha esposa, na época namorada, com o pessoal do meu time e por aí vai. E outra, façam terapia sempre que possível, por favor. Façam terapia grandes pessoas, profissionais, atletas e tal. Tem psicólogo ali lado a lado para poder ajudar a se desenvolver. Então é uma oportunidade muito boa para vocês. Alinhar as expectativas é muito bom, né? Porque expectativa é fuida. Expectativa é bem complexa, assim. Se você não alinha, e muitas das vezes é culpa do líder, porque o líder te pede uma coisa assim, pô, ele joga. E tu não alinhou, porque tu só entendeu na tua cabeça, tu entendeu o que era aquilo ali e você não validou aquela resposta, né, o que é sucesso para aquela tarefa. Só que aí o líder fala assim, putz, eu não faria dessa forma. Putz, eu faria de outra forma. Cara, se fosse eu, eu nunca agiria assim. Pô, eu sou muito proativo, eu sou muito aquilo. E aí você não tem essa sacada, esquece, vai dar rum, pô. Então busca alinhar muito bem a expectativa. Questione. Pô, se você fosse eu, tipo assim, cara, qual o caminho que você tomaria aqui nesse começo? O que que tu faria? Você chega com um projeto, ao invés de entregar o projeto finalizado, no meio do cronograma, chega com metade do projeto para, pô, e aí, tá bom, é nesse caminho que tá bom, funciona, isso é sucesso para você. Isso funciona muito, velho. Porque às vezes você chega no final e fala assim, puta, velho, que isso, tá tudo errado. Alinhe muito bem isso. Cara, na vida, tá? Se tu não se comunicar bem, teu time, né, liderado, teu líder, teus pares de time, tua mãe, velho, se tu não alinhar bem com tua mãe, tua mãe fica bolada contigo, pô. E a mãe fica bolada, porque o senhor fala assim, deixa eu alinhar a expectativa aqui para deixar tudo redondinho, para a gente identificar que não tem nenhum gargalo que não vai dar ruim. Então eu faço isso com a minha família, de fato. Aí, aí, digo, você é muito exagerada, mas melhor do que da B.O. Inclusive, isso é muito bom, tipo, às vezes você tá cheio de projetos, cheio de tarefa, e aí eles te pedem mais uma coisa e você não alinha, ou então você tem que assumir mais um B.O. e tal, só assim, ó, gerando prato padedel, e aí uns vão cair, e como tu não falou nada que tá ruim ou algo do tipo, teu líder vai falar, porra, não é possível, aí ele vai achar que tu tá errado. Mas porque, de fato, em tese tu tá errado, e tu não alinhou e tu não falou que tava ruim. E tu pergunta, tá tudo bem? Tu fala, tá tudo bem, mas não tá. Aí, é um grande problema. Utilize a técnica de rapor, né? Rampor, rapor de maneira basal, a fundamentação é muito de você ancorar aquela pessoa ali, dando espelhamento, dando, quase imitando ali a pessoa, em alguns aspectos, ou então trazendo alguma coisa que tenha realmente aquele vínculo forte com ela, que vai ter um impacto, que aquela pessoa vai entender mais sobre. Então, pô, se teu líder fala rápido, tu chega e ele tá aceleradaço, sei lá, e tu vem, ah, então, é porque eu queria falar, que não sei o que, não vai funcionar. Não vai, pô. Tu não vai. Não funciona contigo se alguém chega pra você e tá acelerado. E a pessoa vem de nhenhenhen, tu vai falar, pô, não é possível. Então, tu tem que ter muito cuidado, de novo, aquele traquejo, de entrar no ritmo das coisas. Então, quando eu vou falar com um cliente, e o cliente é muito acelerado, meu irmão, eu sou tão acelerado quanto. O cliente é mais detalhista, então eu vou no detalhe. O cliente é mais superficial. Quando dá pra ser superficial, eu vou, eu sou mais superficial em alguns aspectos. Então, tu vai jogando o jogo que faz sentido pra poder se comunicar melhor com a sua liderança, véi. Então, é sobre raporra. E, cara, tu tá debaixo dela, véi. Então, tu tem que ter respeito, tem que ter algumas coisas ali que você, talvez, com teu parte do time, tu não vai ter. Mas com a tua liderança, tu vai ter, né? Então, faz parte do processo. Espelhe de acordo também com a sua autenticidade. Não adianta você chegar e me imitar. E vai dar ruim. Até me imitar nos meus próprios hábitos. Ah, eu acordo 5, vou treinar. Aí tu vai falar, não, agora eu vou treinar. Eu vou acordar 5, também eu vou treinar. Não necessariamente vai funcionar, entendeu? Então, é claro que várias coisas que eu aprendia com o meu gestor, eu passei a admirá-lo. Então, desde tecnologia, eu sou meio assim. Então, cara, ele tinha um computador maneiro, um Dell, ele tinha não sei o quê. Eu falo, putz, eu vou juntar dinheiro porque eu também quero ter uma pessoa parada. Ele sempre me ensinou que eu deveria investir em mim, nesses aspectos de tecnologia que vão fazer eu ser mais produtivo, entregar valor. Eu falo, putz, gostei. E aí, quando eu juntei dinheiro do estágio, eu comprei meu computador, eu comprei um celular novo. Então, tipo, peguem também como referências e aí tragam isso que é muito maneiro. Porque aí, putz, tudo que tu me falou que eu vi, eu coletei como feedback, eu tô aplicando. E aí tu mostra, tu traz valor pra aquilo que aquela pessoa trouxe. É o valor revertido, né? É o ROI ali, de fato. Então, pensa nesses aspectos também que é super maneiro. A gente botou um negócio aqui, bom, que é sobre fofoca. Esquece fofoca. Cara, fofoca por fofoca, do tipo assim, ah, ficar falando mal dos outros, ou algo do tipo, mas sem fundamento. Ou então, algo pejorativo, cara, não funciona, entendeu? Tu tentar queimar os outros na frente do teu chefe, mas, tipo, de novo, sem fundamento. Normalmente, o teu líder, ele já tá meio cascudo, né? A tua liderança já tá cascuda em relações. Então, ela vai ficar de olho mais em você, que tá falando mal de alguma coisa, do que naquela outra própria pessoa. Então, toma muito cuidado. Eu, por exemplo, aqui na U, quando eu vou fazer um one-on-one, vou perguntar algumas coisas, eu pergunto sobre as pessoas, né? Tipo assim, e aí é um momento mais de segurança, digamos assim, pra, cara, me fala aí como é que tá mesmo, me traz uma perspectiva de como aquela pessoa tá, como é que ela tá executando e tal. Porque, normalmente, quando eu quero cortar alguém aqui dentro da U, eu conversava com várias pessoas do time, pra poder tomar uma decisão. Então, não só com aquela pessoa, que eu já sabia, dar feedback, etc, mas eu queria saber como é que estavam os liderados, como é que estavam os pares de time, como é que tava o cenário. E aí, eu vou coletando as informações pra poder tomar uma decisão mais assertiva. Não estou falando que todo líder é assim. Então, é isso. Toma muito cuidado também com o que tu fala e com o que tu faz, sacou? E cuidado até com as outras pessoas, que a galera é uma fofocaiada quando rola, mesmo. Esquece, é muito ruim. E o melhor de tudo, se você realmente quer encantar ali a sua liderança, se mostre uma pessoa interessada. Se mostre uma pessoa que quer, uma pessoa que tá estudando, que tá se esforçando, que tá botando pra moer, que não tem tempo ruim. Cara, quando a gente quer e a gente tá esforçado, a gente tá realmente, cara, meu irmão, é aquilo que eu quero e aquilo ali eu sei que de alguma forma vai me ajudar a dar o próximo passo, vai ser efetivado. Eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou comprar as coisas que eu quero, eu vou fazer aquilo, aquilo, aquilo outro. Aí é muito maneiro, sacou? É tipo, aquilo ali tem a ver... Pô, eu tô me desenvolvendo, aquilo ali, o que eu entrego, pô, tem algum impacto, que na U a gente emprega a gente, cara. Quando eu olho, eu falo assim, quando eu vejo os feedbacks e tal, às vezes a gente fica meio até preso na própria operação, e aí é legal vocês se visitarem, mas quando tu olha o todo, tu fala assim, cara, meu irmão, tá empregando um monte de gente. É um monte de gente entrando no mercado de trabalho, é um monte de gente tendo sua primeira oportunidade, é um monte de gente que fez a primeira faculdade na família inteira e tá entrando ali numa multinacional, velho. E tem uma oportunidade de crescimento. E aquela, provavelmente alguém que a gente contratou aqui é a futura liderança, que pode ser o futuro CEO dali da parada, que pode ser alguém que depois vai sair, mas com tudo que ela aprendeu dentro dessa companhia foi empreender e empregou milhares de pessoas. Então tem um papel muito maneiro, assim, socialmente falando o que a gente faz. O que que ali dentro faz e como é que você consegue trazer essa perspectiva junto com a tua liderança, das conversas mais profundas, de coisas mais legais ali também, pra você poder voar. Mas é isso, tem que mostrar interesse. E a liderança, ela te estimula quando ela vê você mais interessado também. Se você se mostra muito bate-cartão, e aí a gente passa a tratar as pessoas como bate-cartão. A pessoa não tem um estímulo, o líder, a gente, falando eu como líder mesmo, não tem um estímulo a trazer novidades ou trazer coisas novas pra quem eu vejo e quando eu trago não está interessado, entende? E aí normalmente você que tá, é uma pessoa que tá querendo executar, crescer e etc. E aí você tem uma pessoa do lado que tá meio, tu fala, então fica, pra lá, porque eu quero pro, então a mentalidade é muito importante. Gente, pra você poder alavancar, sacou? Não é tão difícil assim, vai. É que é tempo, é que é, você vai tendo mais experiência ao longo da jornada, você vai tendo, sempre falo isso, que você vai tateando as coisas às vezes que você vai aprender, mas isso que tá te trazendo é, é quase um sine qua non. Se você falar com um founder e trouxer essas perspectivas, cara, é muito maneiro. A gente admira muito, a gente gosta muito de ter gente que faz diferença, que estuda, que não vai fazer mais do mesmo, entendeu? A gente gosta de gente que se comporta de uma maneira não mediana.